A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual seu signo? Virginiana Perfeição define, quero tudo do melhor Sempre estou certa, não discute por favor Eu vou te mostrar só um pouquinho do que eu sou Tudo organizado, minha vida eu planejo Se marcar horário, claro que eu chego primeiro Não é neurose, eu só sou evoluída Na verdade o nome disso é perfeccionista Qual seu signo? Libiana Eu sou a gata que você vai amar Linda e amigável e às vezes sou confusa Sei que o meu charme muitas vezes se assusta Eu sou educada, então tenta entender Eu só te tratei bem, não dei em cima de você Eu fico bolada quando ele não tá afim Mas não tem problema, eu tenho outro contatinho Qual seu signo? Gemiana Regida por Mercúrio, eu sou muito sociável Minha inteligência é muito mais que admirável De todas do zodíaco, meu é o melhor papo Vou te conquistar apenas com uma conversa Tem que se ligar se quer ter uma mulher dessa Não sou bipolar, às vezes eu sou inquieta Você vai me amar, a minha vida é uma festa Qual seu signo? Sou de câncer Além de linda sou amável e vou sempre ser fiel Sim, eu sou sensível, sempre cuido do que é meu Vou te explicar se você ainda não entendeu Talvez eu seja dramática e um pouco ansiosa Mas também sou simpática, amigável e generosa Não pisou na bola pra não se arrepender Senão serei a melhor coisa que cê vai perder Qual seu signo? Aquariana Inteligente, forte, sou a minha dona Minha liberdade é algo que ninguém me tira Alguns até me chamam de fria Quem tá do meu lado ama minha amizade Não sou de demonstrar, mas quando amo é de verdade Fica alcoolista nos momentos necessários Prazer em conhecer o meu signo é aquário Qual seu signo? Escorpião Misteriosa, rainha da sedução Olhar marcante e eu não aturo drama Meu lugar preferido é quando a gente tá na cama Sim, eu sou intensa, mas não te dei confiança Alguns até dizem que eu gosto de vingança Não, eu não sofria, eu só tenho os meus momentos Não sou de demonstrar, mas tenho muitos sentimentos Qual seu signo? Leonina Linda, bela e dona da minha vida Não tenho culpa se eu sou sempre a que mais brilha Me considero a oitava maravilha O coração gigante e a vida agitada Uma mulher dessa quase nunca tá parada Não é narcisismo, eu só tenho confiança E se você der mole, eu assumo a liderança Qual seu signo? Sou de peixes Signo de água que transborda a emoção Todos admiram o meu grande coração Sereia sensitiva, sigo minha intuição Vejo o melhor do mundo e o melhor da vida Razão e emoção, a minha emoção domina Eu vou te impressionar com a minha criatividade Pode contar comigo se quer alguém de verdade Qual seu signo? Capricórnio Forte, independente, corajosa onde for Minha atitude, meu caráter tem valor Cuido da minha vida, sou o meu maior amor Nasci pra ser rica, meu dinheiro eu vou juntar Se eu entrar no jogo é claro que é pra ganhar Luto pelo meu, conquisto tudo o que eu quero Mas não revelo tudo Minha vida é um mistério Qual seu signo? Sagitário Livre, leve, solta, sou sua melhor companhia Você quer ser feliz? Então pode colar na minha Vou te impressionar com a minha boa energia Viajar, curtir, não gostou, tô nem aí Faço tudo o que eu quero e vou sempre ser assim Eu quero curtir a vida e sempre ficar de boa Nasci pra voar, não vim pra esse mundo à toa